Meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo, e hoje vai ser um unboxing, mano. Já peguei aquela facosa linda, né? Meu Deus do céu, cachorro, pelo amor de Deus, cuidado, isso é uma faca, cara. Olha a plaquinha maravilhosa, no estúdio. E olha só, mano, está aqui, olha essa maravilha, daqui a pouco ela vai, olha... Nossa, eu ia jogar faca em cima, mas você já imaginou? Rasga ela? Não, não, deixa a faca aqui. Eu vi que teve um maninho pedindo para fazer um vídeo de setup, depois eu vou fazer, beleza? Tem umas paradas atualizadas aqui, como esse teclado, esse gabinete lindo e maravilhoso, que eu sou muito fã dele. Olha que coisa bonita, mano, cheia de luz. Mas enquanto o vídeo de setup não sai, vamos embora para esse vídeo aqui, né, mano? Olha que cadeira maravilhosa, aqui já tem um spoilerzinho da cadeira. E olha o que que é? Ah, moleque, cadeira nova, mano. E como eu disse, o vídeo de hoje é um unboxing, meus queridos, então vamos abrir essa caixa, não é mesmo? Enfim, vamos embora. Unboxingzinho. E aqui tá, mano, cadeirinha... Eita, tem essa faca daqui que isso aqui é um perigo. Traz o boné para trás que vocês veem a minha cara também. E aqui, mano, já tá a estrelinha da cadeira. Deixa eu tirar esses plásticos aqui que eu já vou... Vou deixar aqui de lado e vou tirar as outras coisas. Tem uma coisa pequena aqui, que não sei o que que é não, calma aí, deixa eu ver o que que é. É, eu acho que é uma base de... base não, é uma paradinha para tampar. Bora ver daqui a pouco. Isso aqui é o manual, que talvez eu vou precisar e talvez não, eu sou vida louca, eu vou sem manual. Vamos embora. Ah, tá aqui o diferencial também, ó. Isso aqui é de colocar... é o braço... Ah, que legal, velho. Isso aqui regula, mano. É o braço para você botar a mãozinha assim, ó, e mexer o mouse, tá ligado? Mano, essa cadeira chegou para mim em menos de... Quantos dias, mano? Menos de uma semana, né? Menos de... acho que três dias. Muito menos, foram três dias que essa cadeira chegou para mim aqui rapidinho, velho. Eu peguei ela branca e vermelha, porque a minha setup tá branco e tá vermelho também. Então, combina com a minha setup. Ai, caramba. Olha que bonita, mano. Cê é louco, tio. Deixa eu ver se é confortável, mano. Calma aí, eu vou ver se é confortável. Dá para dormir, dá para dormir na cadeira. Aqui dentro, mano, tem mais uma caixinha. Caraca. Pô, tá pesado. Meu amigo, eu achei que era leve. Ó, os parafusos, né? Tem que ter os parafusos para prender tudo. Tem uma chave Allen também, uma Allen com... na pontinha tem uma Philips. Se você não tem chave em casa, então já vem um kitzinho para você. Aqui tá o pistão e aqui a cava do pistão. Aqui também vem as rodinhas. Nossa, parece rodinhas de patins, mano. E aqui tem o regulador do meio, da base, né, velho? Para você abaixar, subir o pistão. Tem a bunda da cadeira e antes da bunda da cadeira, que é essas almofadinhas de lombar. Isso aqui é um travesseiro que eu não vou botar na cadeira, eu vou dormir com ele. Mentira, eu vou botar na cadeira assim. Isso aqui você bota aqui, ó. Aí você pode... Peraí. Aí você pode dormir na cadeira assim. Peraí, o microfone tá na frente. Enfim, vocês entenderam, né? E essa parte aqui é da lombar, você bota aqui assim, ó. Aí, ó, você faz um X aqui no teu corpo. Beleza, aí você pode ir para a rua tranquilamente. Também serve como pochete, tá? Tem um zíper aqui assim. Enfim, mano, é brincadeira, tá? Já, já vocês vão ver como é que coloca isso aqui. E aqui, mano, a parte que a gente senta. Isso aqui é para regular, para você deitar e dormir igual eu tava dormindo aqui no chão. Então, já, já vocês vão ver também. E aqui embaixo vocês colocam os parafusos. Basicamente é isso. Ah, tem mais um negocinho aqui, ó. Que eu acho que é de deitar a cadeira. É, de deitar. Tá com... Outra proteção. Bagulho bem protegido, velho. Começar montando a estrela. Que é a base da base das bases, né, meu parceiro? Bota as rodinhas aqui. Beleza, mano. A rodinha tá montada aqui. Tá bem fácil. É só colocar e encaixar. Se quiser tirar depois, é. É só tirar. Fácil, sai fácil. E agora aqui nesse meio, você coloca o pistão. E não esqueça. Essa base aqui a gente vai colocar embaixo da cadeira. Beleza, mano. Esse é um momento importante que a gente vai começar a usar os parafusos. Então, não tem erro. A cadeira já tem os furinhos certos aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Esses quatro furos do centro é pra base, tá? Pra essa base aqui. E esses dois furos no canto é para... Os apoios de braço, tá? Beleza, não é difícil montar. Aqui tem uma seta dizendo front. É... É em inglês, mas eu acredito que deve ser frente, né? Ele só deve mudar o O aqui de frente, né? Então, a frente da cadeira é essa daqui. É só botar aqui e... Eu esqueci de tirar os parafusos. Deixa eu tirar os parafusos aqui. Olha, se você não souber montar, chama ajuda aí, tá? Procura alguém pra te ajudar. Inclusive, é importante você ler o manual. É... Não por, né? É, eu não vou ler o manual porque eu sou bom e eu sei montar. Mas sim pra saber pelo menos dos parafusos. Eu acabei de ver aqui que tem indicações aqui na caixinha. Tem aqui nos parafusos K, K. E tem os parafusos L. E tem os parafusos M. O N aqui é a chave. É, então... Ela é a chave, tá? Esses parafusos K são os que vão aqui no centro. E do apoio de braço. Os parafusos L são os parafusos que vão... Onde segura essa base aqui. Então é importante, tá? Mesmo que você saiba montar, é importante você ler o manual também pra saber onde que o parafuso vai, cara. E é bem importante olhar o manual. Porque depois você monta errado aí e fala que a cadeira veio com o defeito. Mas quem fez a merda foi você, mano. Não soube montar certo. Enfim, mano. Já terminei aqui. Já coloquei a base. E agora o segundo passo é pegar a estrela do meu coração. E aí a gente encaixa. Pronto. A gente encaixa aqui, ó. Se você é cowboy, caipira. Isso aqui é perfeito pra você tirar a ordem da vaca, ó. O segundo passo, mano. Você é colocar aqui os apoios de braço aqui. Que agora você pode dar uma de mecânico de carro, tá ligado? Deitar. Pera aí, pera aí. O chão é muito duro, velho. Ai, bem melhor, bem melhor. Agora a gente tem que prender. O que é dos palafudos, mano? O que é que eu fiz dos palafudos? Enfim, agora é só apertar. Mano, aperta bem. Tá bem apertadinho. Enfim, já montei aqui. Deixa eu ver aqui rapidão. Ó. Aqui você desce. Já tá descido. Agora você sobe. Pera aí. Eu acho que ela sobe mais. Aí. Nossa, ficou bem alto. Aí depois já desce sozinho se você quiser. E aqui tem um botãozinho que você aperta pra poder regular isso aqui. E ela vira também, ó. Talvez você goste de jogar assim, meio tortinho. Talvez você goste de jogar mais pra dentro assim. Não sei, né? Jogar ou trabalhar também, né? Na posição que tu fica aí. Mas isso aqui fica mais baixo, pra cima. Agora bora botar essa parte aqui. Beleza, mano. Tá montada já, basicamente. Nossa, que delícia, cara. Ai, dá pra ficar pra frente assim, ó. Ai, mas não. Aqui tem um bagulho pra gente regular e a gente pode deitar. Nossa. Nossa. Ó, essa cadeira aqui é top, velho. Na moral. Essa aqui é bala, filho. Regula aqui. Se quiser mais baixinho. Eu gosto mais alto assim, que é melhor. Essa mufadinha aqui, ó. Você deita aqui, filho. Fica bem confortável. Dá pra você deitar na cadeira de você. Assistir meus vídeos tranquilão. Comer uma pipoquinha. Enfim, mano. Agora é só a estética. Porque aqui ainda tá mostrando a mola da cadeira. Então a gente não quer que mostre a mola. Então vem essas basezinhas de plástico aqui. Que é exatamente pra você tampar isso aqui. E vamos colocar essas basezinhas agora. E tchan, 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 tchan. Já terminei, mano. Esse acabamento aqui, ó. Bonitinho. Tá. E vir pra frente. E deitar de novo. Acabamento desse lado aqui também. Enfim, mano. Essa mufadinha aqui, ó. Se quiser, você deixa ela aqui embaixo. Aí tem como... Você deixa ela mais aqui assim. Aonde você quiser... Dá uma apoiada na coluna. Aqui é bem... Nossa, é bem relaxante aqui. Deixa eu encostar ela aqui assim, ó. Nossa, velho. É bom pra quem gosta de ficar deitado. Nossa, eu nem me vejo deitado aqui na cadeira. Porque eu tenho o costume de ficar deitado assim, ó. Isso ferra a coluna, velho. Então isso aqui, como ele já tá aqui apoiando a minha coluna... Eu me sinto como se eu tivesse deitado, entendeu? E, mano, olha só. Dá pra deitar ela bastante aqui na alavanquinha, né? Você tem que puxar a alavanquinha. Opa! Opa! Eita! Nossa! E, mano, uma coisa bem legal. Bem legal mesmo. É que eu sou o primeiro no Brasil a ter uma cadeira da Rupson. Eu fui. Desse modelo. Eu fui. Aham. Eu sou. Eu fui. De primeira vez. Não, eu sou, não. Enfim, meus queridos. Esse foi o vídeo. Deixa o seu like. Se inscreve no canal se você for novo. E você que quer saber mais informações, eu vou deixar o link da Rupson aí na descrição, tá bom? Não tem só a cadeira, como também tem teclado gamer, mecânico. Também tem mouse, mousepad, gabinete gamer também. Eles têm vários modelos, não só esse, tá bom? Enfim, mano, os caras têm tudo. Então, deixa o like aí, tá? Passe lá se você quiser saber mais informações. E tamo junto, até o próximo vídeo. Como vocês estão vendo aqui, eu vou gravar Rainbow Six pra já estrear minha cadeirinha nova. E Rupson, tamo junto, hein? Muito obrigado pela moral de sempre. Um beijo pra toda a equipe. Um forte abraço. Tamo junto. Ehehehe. Ehehehe.